Semana Maluca da FM O Dia Semana Maluca da FM Semana Maluca da FM Se é pra te esquecer, como eu vou me ver? Se eu só tenho você e mais ninguém Não tenho nada além de amor pra te dar Mas, meu Senhor, e se quiser ficar Quando eu perdoquei Quando eu perdoquei Quando eu perdoquei Foi tão fria Nem me ouvia Só dizia Se é separação Onde é o trovão Que anuncia quando a chuva vem? Hoje eu saí Sem me despedir Só porque eu achei que estava tudo bem Não me leve a mal Brigas de casal Como as nossas todo mundo tem Se é pra te esquecer, como eu vou me ver? Se eu só tenho você e mais ninguém Não tenho nada além de amor pra te dar Mas, meu Senhor, se eu só tenho você e mais ninguém Mas, meu Senhor, e se quiser ficar Se eu só tenho você e mais ninguém Não tenho nada além de amor pra te dar Mas, meu Senhor, e se eu só tenho você e mais ninguém Se é pra te esquecer, como eu vou me ver? Se eu só tenho você e mais ninguém Não tenho nada além de amor pra te dar Mas, meu Senhor, e se quiser ficar 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 Quanto também estará ficando Eu vou me ter que ficar Eu só tenho você então Eu não tenho você Eu não tenho você Eu não tenho você